Bom, até a próxima reunião, então. E esse Natal, hein? A gente bem que podia passar junto, né? Tô sabendo que são 47 dias de festa. 47 dias? Que Natal é esse? O Natal Iluminado na Fausto Cardoso. 47 dias de luz, inovação. Transformação digital. Música sergipana. Matar saudade dos amigos. Ah, tô morrendo de saudade de vocês. Oh! Partiu o Natal Iluminado? Partiu! De 20 de novembro a 6 de janeiro, Chame todo mundo e sinta a magia e renovação do Natal Iluminado 2021 na Praça Fausto Cardoso. Não esquece a máscara, tá? Natal Iluminado 2021. Realização Sebrae e Pé Comércio. Música